Aleluia! 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 Não quero a morte do pecado Diz o Senhor Mas que Ele volte Se converta e tenha vida Aleluia! 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 tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já vás três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra? Ele porém respondeu, senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar a dor. Pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tempo passa e a eternidade nos espera. A grande esperança que nos traz este evangelho é de que Deus nos quer com vida e vida em abundância, vida em plenitude. O Senhor não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Eu, a partir deste evangelho, quero refletir com você, a partir daquilo que Jesus mesmo vem nos orientar, dizendo que aqueles que morreram quando Pilatos manda que misturem o sangue daqueles galileus com o sangue do sacrifício que eles ofertavam ali no templo, Jesus mesmo mostra que a morte deles não é um castigo por conta dos pecados dele. Mas Jesus alerta o seu povo, cuidado, para que vocês não venham a perder a vida eterna. Depois ele faz uma outra comparação com aqueles que morrem quando a torre de Siloé cai lá em Jerusalém e aí Jesus diz, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? E aí de novo Jesus faz o mesmo alerta, mas se não vos converteres, Jesus está falando com aquele povo, com os seus, com os que ele ama conosco. Se não vos converterem, perecereis todos do mesmo modo. É uma chamada de atenção, é um alerta de Deus para nós, do Pai das misericórdias por meio de Jesus que nos revela o rosto misericordioso do Pai, que nos diz, cuidado filho, para que você não pereça. Porque assim como segue Jesus contando a parábola, né? De que havia uma figueira plantada na vinha e o dono da figueira não ia procurar uvas na figueira, ele ia procurar justamente figos mas não tinha, não apresentava, não frutificava. E o risco que nós corremos é imaginar que também nós devemos ser como todos os outros. Ah, eu estou aqui e vou ser como as outras pessoas e não é isso. Nós que experimentamos Deus, nós que tivemos a experiência do encontro pessoal com o Senhor de modo especial, precisamos agora deixar que a palavra dele se enraize no nosso coração e ela venha produzir frutos. Esses três anos de que Jesus fala aqui, são os três anos provavelmente do seu ministério e quantos estão aí de ouvidos fechados. E Jesus alerta aquele povo. Por fim diz, né? Vamos deixar mais um ano. Pode ser que venha dar fruto, se não der fruto então a cortarás. O fruto que Deus espera de mim e de você são frutos de conversão. É o fruto da conversão. Há quanto tempo Deus está em sua vida? Há quanto tempo você ouviu falar de Deus? Há quanto tempo você é batizado? Há quanto tempo Deus entrou em sua vida? Senhor, nós pedimos com a força deste evangelho a graça de deixar a tua palavra produzir frutos em nós e frutos de conversão. Para que aconteça conosco e para que possamos dizer como salmista quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará na sua santa habitação? Eu tenho certeza que se eu pedisse para eu erguer a mão aqui, quem quer estar com Deus? Quem quer estar no céu? Quem quer estar com Ele eternamente? É óbvio que você levantaria a mão. E até quem está em casa também ergueria dizer eu padre, eu quero o céu, eu estou lutando pelo céu mas o céu também nos diz a palavra que é fruto de esforço, de conversão mas também da graça de Deus porque todos pecaram e estão privados da graça de Deus entretanto por meio de Jesus nos vem a salvação e por Jesus por causa da encarnação do verbo por causa da doação de Jesus na cruz não há mais condenação para aqueles que estão nele e justamente assim deve ser a nossa vida identificar-nos a Jesus Cristo e essa primeira leitura riquíssima vai mostrar-nos que se a aliança antiga era agora incapaz de realizar aquilo que prometia por conta do domínio do pecado embora havendo o espaço de liberdade que Deus não rompe Ele nos mantém livres Ele nos atrai a Jesus Cristo Ele nos atrai por sua paixão, morte e ressurreição e o sacrifício da nova aliança nos garante o céu agora nós temos acesso à montanha sagrada a um monte do Senhor e nós podemos subir para lá meus irmãos nós podemos subir para lá minhas irmãs só que também a leitura segue dizendo sobre sobre os riscos de se deixar conduzir pela carne e sobre a graça que é se deixar conduzir pelo Espírito de Deus e eu vou já no último versículo que diz assim se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós olha para quem está do seu lado e diz assim o Senhor quer te vivificar olha que palavra bonita vivificar irmãos irmãs é tempo de nós não andarmos mais como mortos vivos como pessoas que simplesmente se arrastam pela vida é tempo de deixar o Espírito Santo mover a nossa vida mover a nossa história o nosso caminhar é tempo de deixar que o Espírito Santo nos recorde sempre que passado é este tempo aqui que acaba nós estaremos junto dele na montanha eterna Espírito Santo traz vida a nossa vida Espírito Santo eu digo e você repete Espírito Santo traz vida a minha família vem vivificar-me vem trazer vida a minha vida eu não quero mais viver Senhor sem dar frutos estéreo eu quero produzir frutos de conversão no tempo que o Senhor me dá eu quero com a graça do céu lutar pela eternidade por mim e pela minha família que me ajude a Tua graça Senhor e a força do Espírito Santo amém se o Espírito do Senhor aquele que ressuscitou o Senhor dos mortos estiver em nós já não seremos mais mortos vivos mas caminharemos como vivos como quem sabe que tem um destino uma eternidade para viver feliz com Deus que interceda por nós Santo Antônio Maria Claré que é memória facultativa no dia de hoje mas também a Virgem Maria Rainha dos Santos rogai por nós Santa Mãe de Deus canção novaplay.com assine já